Bem-vindos ao Mobile Legends! Os inimigos chegarão ao campo de batalha em 5 segundos. Acabe com eles! Tropas a caminho! Reúnam-se! Viver para sempre não é uma bênção, é uma maldição. Minha Carmela, por que você está tão fria e pálida, assim como o Luar? Nós dois sabemos, não existe um fim para nós. Minha Europa! Dupla eliminação inimiga! Minha Europa! É o eliminado. Sangue, ou sangue? Bora! Hã? 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 Pós-noite. Hã? Inigo eliminado! Tão frio e pálido é o luar. E a minha, Carmela. Tinta o enlace sanguinário! O aliado abasteu a tartaruga! Você se sente radical? Eu sei bem como é isso. Fora! Inigo eliminado! Fora! Fora! Noite após noite. Ano após ano. Sai! Fora! Isla do, eliminado. Fora! 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 A lua estava comovente esta noite. Nós dois sabemos, não existe um fim para nós. Fora! Querido eliminado! Tão frio e pálido é o luar e a minha Carmela. O medo aumenta, mas o amor permanece. Aliado eliminado. O inimigo eliminado. Sangue ou sangue. O aliado abasteu a tartaruga. Aliado eliminado. O inimigo eliminado. Tão frio e pálido é o luar e a minha Carmela. Você se sente radical? Fora é cedo! O inimigo não é isso. Nós dois sabemos, não existe um fim para nós. Sinta o enlace sanguinário! O inimigo eliminado! E o inimigo não é o meu coração. O inimigo não é o meu coração. Sinta o enlace sanguinário! Aliado eliminado Minha Carmela Por que você está tão fria e pálida Assim como no ar? Neutralizado Você se sente radical? Eu sei o que é isso Inimigo eliminado O inimigo abateu a sacaria Sangue Boa sangue Florecido Reúlam-se Aliado eliminado Seja um laxo sanguinário Nossa torta Inimigo eliminado Neutralizado Supla eliminação inimiga Nossa torre foi destruída Comandante Nossa torre está sobre a casa Inimigo eliminado Aliado eliminado Tão frio e pálido é o luar E a minha Carmela O medo aumenta Mas o amor permanece Noite após noite Ano após Minha Carmela Por que você está tão fria e pálida Assim como no ar? Inimigo eliminado Viver para mim não é uma benção É uma maldição Tão frio e pálido é o luar Seu time destruiu uma torre E a minha Carmela O medo aumenta Mas o amor permanece Seu time destruiu uma torre Aliado eliminado Um aliado abateu um ótimo Dupla eliminação inimiga Inimigo eliminado Aliado eliminado Vem jogueado Dupla eliminação inimiga Vem jogueado Nós dois sabemos Não existe um fim para nós Como a lua estava com o ventre Não diz o leite Não, não, não. 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 Derrota.